E olha, atenção, eu volto a falar sobre os golpes que têm sido aplicados aqui na nossa região por aplicativos, pela internet também, porque uma vítima de estelionato perdeu mais de R$ 1.300 ao solicitar empréstimo por aplicativo. O Jean Martins tem os detalhes, põe na tela. Olha, por mais que a gente alerta, sempre tem pessoas caindo nas mãos de golpistas. De acordo com a ocorrência, compareceu a delegacia por volta das 17h15 de ontem, a vítima, um homem de 36 anos, informando que na última terça-feira, dia 26, por volta das 16h20, fez um cadastro para poder receber um empréstimo, supostamente de uma renomada empresa, onde entrou em contato pelo WhatsApp com uma suposta atendente, através do número DDD-011, na conversa ficou acertado um empréstimo de R$ 12 mil, parcelados em 32 vezes de R$ 386,25. Porém, a atendente disse que para liberar o crédito à vítima, deveria depositar a primeira parcela, no qual a atendente forneceu ali a conta e chave Pix, em nome de um homem. Neste primeiro depósito, a vítima usou a conta de sua namorada, uma mulher de 35 anos, para realizar o pagamento. Após o primeiro pagamento, a atendente alegou que a vítima deveria pagar o IOF, que estava pendente, no valor de R$ 603,00, para o empréstimo ser liberado. Acreditando ser normal esse tipo de cobrança, a vítima efetuou o pagamento de sua própria conta para o mesmo beneficiário. Após a segunda transferência, a atendente alegou que, para continuar os serviços, a vítima deveria ainda pagar os custos de cartório, no valor de R$ 345,79. E aí sim, o dinheiro seria liberado, o qual também fez esse último pagamento de sua conta própria ao mesmo beneficiário.